Yeah, yeah, yeah! Dijeitado Agora diretamente da Malvina, né? Uh, Uh, Unterstützung Um, uh, 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 uh uh, 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 uh! O placez do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro montê É o que tinta y Kosique que te pega, te foda de maceta, e pa meia de longe Pra pironia que dá 17 E na macotã, mando pra estarada Só botar no cercador empurradão, colocar na buceta com raba Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Eu boto o pau pra cima, tu senta caixota Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca Cê tá chata, cê tá chata E pra não bater a uva, só pepeca no chão Pepeca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Pepeca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim, levando esse jeitinho Pepeca no chão, vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim É, 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 é te de Itália, diretamente da Malvina, né? É, é te de Itália, diretamente da Malvina, né? No passinho do maloca ela fica maluca, já vem com a xereca piscando pro monte É o que tinha que hoje, que te pega, te fode, maceta e pa meia de longe Pra piranha que dá 17, e na macu não manda pra estarada Só botar no sucadão e empurradão, colocar na buceta com raba Só botar no sucadão e empurradão, colocar na buceta com raba Eu bato o pau pra cima, tô sem a caixada Eu bato o pau pra cima, tô sem a caixada Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piroca, tô sem a caixada Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata Diretamente da Maldina, né?